Fala pessoal do BOTP, hoje a gente vai ver um vídeo incrível, vou contar para vocês como que foi a origem da cabeça, onde que você acha que surgiu a cabeça, em qual ser vivo, você acha que surgiu no humano a cabeça ou foi em outro? É sobre isso que a gente vai falar e mais uma coisa, por que que a cabeça surgiu? Bora para esse vídeo! Para entender a origem da cabeça a gente vai fazer uma análise de alguns animais, vamos pensar primeiro em uma água-viva, uma água-viva é um quimidário, então vamos jogar uma imagem de uma água-viva aqui, para vocês verem ela nadando, eu tenho um desafio para vocês, descobre para mim qual é o lado da frente e qual é o lado de trás dela, vai olhando aí, se você achou o lado da frente ou o lado de trás, você errou, porque ela não tem, ela não tem exatamente porque ela tem uma simetria, que a gente vai chamar de simetria radial, ela tem vários planos de simetria, ela não tem o lado da frente e o lado de trás, como assim? Vamos imaginar o seguinte aqui, olha, imagina uma pizza, ela é como se fosse uma pizza, se você partir a pizza no meio, dá o lado esquerdo igual ao direito, se eu partir uma pizza no meio assim, o lado de cima fica igual ao lado de baixo, tem vários planos de simetria, a simetria é radial, então ela não tem nada da frente e está de trás, isso daí como consequência faz com que o sistema nervoso dos quimidários fique espalhado pelo corpo inteiro, a gente fala que um quimidário tem um sistema nervoso difuso, difuso é espalhado, mas aí você vai analisando a evolução assim, você vai sacar um próximo grupo, o grupo dos plateumintos, aqueles vermes achatados, dá uma olhadinha no plateuminto clássico aí, que é a planária, tem um ótimo exemplo, se você olhando para essa planária, você vai sacar aí qual que é a ideia dela, um verme achatado, e eu te pergunto, a planária tem um lado da frente e tem um lado de trás? Acho que você respondeu que sim, isso foi fundamental para a origem da cabeça, num processo que a gente vai chamar de cefalização, mas como que isso aconteceu? Vamos imaginar o seguinte, lá no passado os animais estavam deslocando por ali, e é claro que eles tinham o seu esconderijo, esconderijo para não ser predado, tem predador para todo lado, imagina isso, então nós vamos pegar e vamos imaginar aqui uma planária, a planária está bem escondidinha no esconderijo dela, então eu vou até desaparecer aqui. Então imagina que um plateuminto lá no passado está no seu esconderijo, e ele vai sair do esconderijo, ele tem mais de uma possibilidade. Primeira possibilidade é ele sair primeiro com a sua parte de trás, imagina ele saindo primeiro com a sua parte de trás, o que você acha? Você acha que isso vai dar certo ou você acha que ele tem uma grande chance de ser predado? Segunda possibilidade, você vai ter ela lá no esconderijo de novo, ela voltou para o esconderijo e agora ela vai sair, mas ela vai sair primeiro com a parte da frente, aqui ó, ela vai analisar o ambiente, e depois que analisou bem o ambiente, aí ela vai. Então temos duas possibilidades, sair primeiro com a de trás e sair primeiro com a da frente, mas o que você acha que vai dar mais certo? Sair com a de trás ou a da frente? Se você falou que é com a da frente, você acertou, mas sabe por que sair com a da frente é melhor? Porque o lado da frente começou a concentrar uma coisa que são os órgãos dos sentidos, e ela consegue perceber melhor o ambiente. O que isso tem a ver com a cefalização, com a origem da cabeça? É porque se tem mais órgãos dos sentidos, tem que ter mais o quê? Mais tecido nervoso. E pela primeira vez, a gente tem um sistema nervoso nos plateumintos, que é chamado de sistema nervoso ganglionar ventral. Um gânglio é um conjunto de neurônios, os corpos dos neurônios já estão reunidos, e isso dá a ideia da primeira cabeça da história. E é claro que ao longo da evolução, a cabeça foi ficando cada vez mais complexa. Até chegar em você, que tem uma cabeça que guarda uma grande quantidade de tecido nervoso. E o mais legal, dentro da sua cabeça, que tem muito tecido nervoso, ainda tem do lado de fora, um osso extremamente duro. E esse osso muito duro te protege. Então, foi assim que surgiu a cabeça. Repare que até hoje, os seus órgãos do sentido, vários deles, estão aqui, ó, associados à sua cabeça. Então, hoje foi a cefalização, a origem da cabeça. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, não esquece de curtir, isso ajuda muito a gente. E compartilha com quem está estudando, com quem gosta também de biologia. Valeu demais, abraço! E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de curtir, não esquece de curtir.